Olá, eu sou o Key Nonjoon do BTS e hoje estou aqui para mostrar para vocês o processo criativo do meu novo álbum. A empresa pediu para eu gravar esse vídeo e eu realmente achei uma boa ideia, já que eu gosto de mostrar para as pessoas como é que eu faço, minhas coisas e até da inspiração para outras pessoas também. Então, vamos lá. Bem, nós começamos com uma ideia feita no papel, claro, e aqui temos algumas anotações que... Nonjoon! Que... Entra! Nonjoon! Nonjoon! O que? O que foi? Está tudo bem? Não, é um assunto muito sério e de extrema urgência. O que aconteceu? É que... É que... Meu Deus, eu estou ficando preocupado. O que houve? É que eu... Machuquei meu dedo. Eu machuquei meu dedo. Eu preensei ele na porta. Ué, você machucou seu dedo? É, você precisa dar um beijo para a Sara. É muito importante. Por que você está rindo? Nada, não. Desculpa. Você quer um beijo para a Sara? É. Tá bom. Vira. Pronto. Vai a Sara rapidinho. Obrigada, Johnny. Eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo. Eu não lembro mais o que eu estava fazendo. Tchau! Tchau! Não vai me matar. Com certeza eu vou postar isso.